Atenção, meio dia em nove, o vídeo do deficiente visual sendo agredido com uma barra de ferro tá rodando nas redes sociais. Um caso que aconteceu aqui no Paraná, viu? Repare comigo nas imagens, olha só. Ele é agredido no meio da rua. No meio da rua. A vítima é um deficiente visual e a motivação é banal, viu? Ele teria feito xixi em uma árvore. E foi agredido por isso? Vamos ver os detalhes dessa história absurda agora aqui na tela do BG. A imagem é chocante e assustadora. O homem de camiseta azul bate sem dó em um outro homem com uma barra de ferro. A vítima só tenta se defender e, para escapar da pancadaria, dá um soco no agressor. Ele volta para buscar as compras do supermercado e sai para pedir ajuda. Todo ensanguentado. Esta outra imagem de câmera de segurança mostra o agressor em frente à casa. E a vítima sem camiseta, andando desorientada. O homem que aparece sendo agredido brutalmente nas imagens tem 56 anos e é deficiente visual. Ele passava por essa pequena rua aqui em Sarandi quando tudo aconteceu. Além do problema na visão, ele também sofre de incontinência urinária. conta que no dia não deu tempo de chegar em casa e acabou fazendo xixi nessa árvore. O morador aqui do local acabou vendo a cena. O homem pediu desculpas, explicou a história, mas nada disso adiantou. Eu tenho insuficiência renal, então a urina, eu tenho problema de urina. Aí eu dei uma olhada na rua, vi que não tinha ninguém. Eu fiz xixi próximo a uma árvore. E nisso uma senhora olhando de cima do sobrado, que eu não consegui vê-la, né? Ela começou a me xingar, né? Ela desceu com a mangueira com água, começou a jogar água em mim, aí eu tirei ela. E nisso o marido dela veio e começou a me bater com um ferro na cabeça. Ismar é casado e tem três filhos adultos. E mesmo enxergando só de um olho, trabalha como eletricista, desde a adolescência. As marcas da cabeça, com um corte bem profundo. Aí ele veio por trás com uma ferramenta de trabalho e agrediu na cabeça. Além da agressão física, também teve outra. O eletricista diz que foi chamado de preto safado. Ela começou a me xingar, palavrões até raciais, né? Preto safado, vagabundo, porco, o que você está fazendo aí, bijando aí em frente de minha casa? A família registrou um boletim de ocorrências. A cunhada do Ismar, a Roseli, acompanha tudo com perplexidade. Todos ficaram estarecidos com a situação. Sensibilizado mesmo. Emocionados, a pontos até de chorar. Foi horrível. Ela conta que o homem que agrediu o cunhado tem um histórico de agressividade. Muitas pessoas que eu conheço que vão à missa, ele não deixa que estacione o carro em frente à casa. A vizinha que mora ao lado também já colocou câmaras por causa de agressões verbais e físicas. Ismar aguarda a ferida cicatrizar para voltar ao trabalho. A justiça agora é o único remédio para amenizar tanta dor física e sentimental. Trabalho a vida inteira para ser humilhado dessa forma, a gente honesta, trabalhador. Então você não tem direito nenhum e ainda as pessoas se humilham a certo ponto. Já que existe a justiça no mundo, que existem as leis, que as leis devem ser cumpridas, que seja feita a justiça.